Música Quem viajou tanto tempo sequer percebeu Que o que deixou no caminho foi o que perdeu Olhos furtados tão longe Tudo estava tão perto, tão certo, de certo que não ia ver Atropelando belezas, pensando em chegar Foi perseguindo miragens por todo lugar Era tão frágil a certeza Trevo os atalhos, barreiras, névoa, corredeira, surdo a desviar Pare a viagem, descanse, você vai chegar Nesse caminho há milagres por todo lugar Prove do fruto, desfrute, a hora é já Essa paisagem concreta, se faz, se completa, se você está Pare a viagem, descanse, você vai chegar Nesse caminho há milagres por todo lugar Prove do fruto, desfrute, a hora é já Essa paisagem concreta, se faz, se completa, se você está Essa paisagem concreta, se faz, se completa, se você está A viagem concreta, se faz, se completa, se você está